Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca Novidade você vê primeiro aqui E a QJ quer nos matar de alegria, mais dois lançamentos A motocicleta QJ 125 3C Aí está ela senhoras e senhores Suspensão dianteira Upsidal, traseira Monoshock Vai entrar a ficha técnica Essa motocicleta dá 114 km por hora Pneu dianteiro é um 120 70 12 Calçado numa roda de liga leve Traseira 130 70 12 Também numa roda de liga leve Freios a disco em ambas as rodas E vamos para mais um lançamento O scooter QJ 150T Aí está ele senhoras e senhores Pesando 110 kg Velocidade final de 114 km por hora Freios a disco em ambas as rodas Pneu dianteiro 100 90 12 Roda de liga leve Pneu traseiro 110 90 12 Também roda de liga leve Essa QJ quer nos matar de alegria Quem gostou? Deixe um like, deixe um comentário Se inscreve no canal que fortalece E de coração Obrigado por assistir os nossos vídeos Tchau Tchau Obrigado.